Alô você fã de Transformers! Alguns comunicados aí pro senhor que tá perguntando Cadê os vídeos? E o que que rolou? Eu tive alguns frilas e isso daí acabou atrapalhando um pouco a produção do material, né? Porque sabe, né? Um troquinho a mais sempre é bem-vindo. E como infelizmente o canal não paga as contas, eu preciso aí tá sempre aí desdobrando, trabalhando um pouquinho a mais. Então, a gente vai ter domingo vídeo novo então já aí, se você não está inscrito no canal, se inscreva pra poder acompanhar os lançamentos, né? Que daí vai saber se o artigo ainda estiver ao ar. Outra situação, Curitiba! Vai rolar o primeiro encontro de fãs de Transformers. Vai ser lá na Itibã no dia 29. Ali perto do TPR, do Shopping Estação. Região Central, facinho de chegar. Bem tranquilo. E daí a gente vai ter ainda a presença do Carlos Magno que foi ilustrador da IDW lá durante os quadrinhos Revenge of the Fallen. Então vai ser bem bacana aí a exposição de toys. E já agradecer a Mitch e o Chicão, que são os donos da Itibã, né? Que vão ceder o espaço para nós, para esse encontro. Então chame os amigos, apareça lá. Pais e mães tragam os filhos. Vai ser um ambiente bem família. Vai ser bem legal aí. E realmente, o que que acontece? A gente sempre vê esses encontros que acontecem em outros estados. E Curitiba ainda não tinha tido, né? Então vamos aí, valorizar essa situação aí na capital paranaense. Então vai ser bem bacana. Aguardo a presença de todos vocês. E por que foi importante esses frilas? Porque eu preciso pagar o meu ingresso do IMAX que na verdade já está pago, gente. Já está sendo vendido ingresso para sessões da pré-estreia lá do Shopping Paladio. Então, a gente já publicou isso na nossa fanpage, inclusive durante a semana. Se você não acompanha também, dá uma passada lá porque algumas coisas a gente vem trazendo lá porque às vezes não dá tempo de trazer durante os vídeos. E principalmente essa situação aí, ó. Já tem ingresso para pré-estreia, tem uma sessão ali nove e pouco da noite. E o outro que vai ser depois, meia-noite, que aí na verdade já cai no dia 20, né? Mas aí se você está querendo aí assistir o quanto antes, né? Então está aí essa sugestão, né? E também aquela coisa, por mais que a gente tenha feito um vídeo de spoilers e tudo mais, a expectativa ainda está grande para ver o vídeo ou o filme nas telonas, né? Afinal ele foi feito para se desfrutar dessa maneira, né? A gente não é a mesma graça, né? Vendo um Piratexo no YouTube, né? É legal ver lá barulhão com os amigos, comendo pipoca aquela bagunça toda. Então fica aí esses dois convites dia 29, a gente tem o encontro dos fãs de Transformers na Itban a gente vai deixar o link aqui na descrição e também os ingressos do IMAX já estão à venda então você pode ir dia 19 na pré-estreia e assistir o filme Transformers O Último Cavaleiro, ó. Então, agradeço aí a presença de todos, espero encontrá-los nesses dois momentos aí tão legais aí para esse ano aqui na nossa capital paranaense e vamos ficando por aqui como a gente sempre diz menos treta e mais colecionismo um bom final de semana para todos e logo mais tem mais até!